Acionando mais uma vez a Ariane Cândido falando ao vivo comigo aqui, um homem de 39 anos foi preso, suspeito de tentar matar um rapaz durante um assalto em Aparecida de Goiânia. Conta pra gente aí, Ariane. Olá, Ares, coisa séria, viu? Foram seis facadas que essa vítima levou tudo por causa de uma corrente de prata. Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia, vamos entender mais como foi essa tentativa de latrocínio. O autor foi preso hoje, mas primeiro me conta, Carlos Leveger, que é o responsável pela investigação. Delegado, conta primeiro como que foi esse crime, foi em outubro, né? Boa tarde, inicialmente, queria agradecer os agentes da equipe do 5º DP e do 2º DP de Aparecida. Um mês nós estamos na procura desse autor. No início da manhã, antes das sete, a vítima no nível de alerta menor, estava se dirigindo até a padaria para tomar o café da manhã. Esse autor observou que ele tinha uma corrente de prata, aguardou ele sair dessa padaria e, no momento, ele deu voz de assalto. Nessa voz de assalto, a vítima se esquivou para não entregar. Foi onde esse autor sacou uma faca, aproximadamente 30 centímetros, desferiu diversos golpes, pelo menos seis, furando o pulmão, o fígado da vítima e se evadiu. O importante nesse caso é que um terceiro, um veículo, que estava no local, ele parou e tentou jogar o veículo, jogou, na verdade, contra o autor, que impediu que ele concluísse pela morte da vítima. E, a partir daí, começou, então, uma investigação, demorou um pouquinho para prender ele, porque ele está escondido. Isso, ele já mora numa chácara, né? Então, já é acostumado. Nesse último mês, ele pernoitava na mata, que hoje, na data de hoje, numa oportunidade, os agentes conseguiam fazer a prisão. Foi através de alguma denúncia? Não, os agentes vinham monitorando e, na data de hoje, foi feita a prisão dele. Ele já foi interrogado? Sim, confessou, apresentou uma versão que teria discutido com a vítima, dentro da padaria, porém, não confere, porque as testemunhas falaram que ele, na verdade, aguardou na porta da padaria. Entendi, não houve discussão, né? E a gente tem o estado de saúde dessa vítima, ela já se recuperou? Isso, a vítima, pela idade, né? Dezenove anos, foi para a UTI, recupera bem, ficando agora só o trauma psicológico. Ok, muito obrigada pela sua participação. O Lars, tem alguma pergunta? Não, para só parabenizar a polícia, obrigado, Ariane, parabéns à polícia, né? Conseguiu esclarecer, você viu tudo, né? Tanto a vítima quanto o autor, muitos jovens, mas agora a gente espera que agora ele fique na cadeia. Gente, a justiça precisa de parar de soltar criminoso aqui em Goiás. Ô, Lars, mas é a lei, não é a lei não, amigo, não é a lei não. Com as leis que nós temos aí, dá para o juiz manter o bandido na cadeia. Basta querer, olha, ele oferece risco para a sociedade, pronto. Com a legislação que nós temos, dá sim para manter bandido na cadeia. Não adianta jogar a culpa na lei, não. A lei, ela autoriza tanto soltar quanto manter. O juiz tem tanto aí segurança para soltar quanto para manter o bandido na cadeia. Obrigado, viu, Ariane? Parabéns à polícia. Obrigado.